Olá, na aula de hoje vamos conversar sobre os erros de aquisição nas radiografias periapicais. Por que precisamos conhecer sobre os erros de aquisição? Quando minimizamos os erros cometidos durante a confecção dos exames radiográficos, sejam eles erros de aquisição ou erros de processamento, estamos dando um importante passo para conseguirmos melhores imagens e, por consequência, melhor possibilidade de interpretação e diagnóstico. Estamos emitindo menos doses de radiação ao paciente pela diminuição de repetição de radiografias, estamos melhorando a proteção desse paciente e também agilizando o atendimento desse paciente. Primeiramente, precisamos pensar quais são as etapas para que tenhamos uma radiografia intraoral. Então, inicialmente, temos a etapa de aquisição da imagem, ou seja, tomada radiográfica seguida do processamento da imagem. E ambas, tanto qualidade na aquisição da imagem, quanto qualidade no processamento, vão influenciar diretamente na qualidade final do meu exame, ou seja, um exame radiográfico passível de diagnóstico. Então, na aula de hoje, pessoal, vamos identificar os principais erros de aquisição, que são relacionados ao posicionamento do aparelho de raio-x, relacionados ao posicionamento e manipulação do filme, relacionados ao tempo de exposição e também relacionados ao paciente. Na próxima aula, vamos conversar um pouquinho sobre os erros de processamento. Então, pessoal, o primeiro erro que a gente vai ver são imagens com encurtamento. O que significa isso, então? Os elementos dentários vão se apresentar como se as suas raízes estivessem encurtadas. Então, a gente percebe que todos os elementos dentários é como se essa raiz estivesse encurtada, tanto na radiografia de região anterior, quanto na radiografia de região posterior. E isso, pessoal, acontece porque os feixes e raio-x, eles vão estar incidindo numa angulação vertical maior do que é necessário. Quando a gente visualiza esse desenho esquemático, pessoal, a gente tem aqui demonstrando a técnica da bissetriz, que é como os feixes e raio-x devem incidir no filme para que a gente tenha uma imagem adequada, tá? A gente vai ver mais pra frente, detalhadamente, como que é essa técnica da bissetriz. Mas só pra vocês terem uma noção, pra entender um pouquinho de como que acontece esse erro de angulação vertical. Então, os feixes e raio-x devem incidir perpendicular a essa linha imaginária que é criada entre o longo eixo do dente e o longo eixo do filme. Então, a gente tem o longo eixo do dente e o longo eixo do filme posicionado na boca do paciente, que formam um ângulo. E o centro desse ângulo, a gente traça uma linha imaginária, que é chamada de bissetriz. Os feixes e raio-x precisam incidir perpendicular a essa linha. E quando a gente tem um erro na angulação vertical, ou seja, o cabeçote no sentido vertical, o cilindro no sentido vertical, ele vai estar posicionado mais com uma angulação vertical maior do que deveria. Então, os feixes e raio-x vão incidir mais perpendiculares ao filme, ao invés dessa linha imaginária. E isso causa, então, esse encurtamento das raízes. E o erro de aquisição imagem com alongamento é o contrário, então, da imagem com encurtamento. Então, o nosso elemento dentário, ele vai aparecer com raízes alongadas, né? Então, não de um único elemento dentário, mas todos os dentes aparecem com esse aspecto de raízes alongadas. E isso acontece por quê? Porque os feixes e raio-x, né, ao invés de eles estarem incidindo perpendicular a essa linha imaginária chamada de bissetriz, vão estar incidindo perpendicular agora, ao contrário do erro com encurtamento. No alongamento, o feixe de raio-x vai estar incidindo mais perpendicular ao elemento dentário. Ou seja, a angulação vertical, nesse caso, ela foi menor do que ela deveria. Então, a gente tem esse aspecto de raízes alongadas. Quando a gente tem, pessoal, essa imagem com uma radiopacidade maior do que o esmalte nessas faces interproximais, a gente tem, então, a sobreposição de um elemento dentário sobre o outro. Então, ó, a gente tem a sobreposição desse molar sobre esse. Assim também acontece nesses dois pré-molares. E isso acontece por quê? Porque a gente tem, então, os feixes de raio-x incidindo obliquamente essas faces interproximais. Então, ó, se a gente for ver nesse desenho esquemático, o feixe de raio-x deveria estar incidindo perpendicularmente ao filme, de modo que a gente não tenha a sobreposição das faces interproximais dos dentes. Quando a gente tem um erro nessa angulação horizontal, né, e os feixes de raio-x são incididos mais obliquamente, né, um erro da angulação horizontal, a gente tem a sobreposição de um elemento dentário sobre o outro. Então, essa região aqui vai estar sobreposta a essa região pela incidência dos feixes de raio-x. E o que a gente tem, então? Esse aspecto de dentes, uma imagem sobreposta sobre a outra. Um erro também muito comum, pessoal, é essa área rádio opaca de aspecto de meia-lua semelhante ao cilindro do aparelho de raio-x. Isso acontece porque o cilindro do aparelho de raio-x não foi direcionado ao centro do filme, ou seja, teve erro na área de incidência. E essa região rádio opaca, ela não foi exposta aos feixes de raio-x. Por isso, essa característica de meia-lua, que é chamada, então, de erro de corte de cone. Durante o posicionamento do filme na cavidade bucal do nosso paciente, precisamos ter muito cuidado, principalmente em pacientes que apresentam o palato muito raso ou o assoalho bucal muito raso. Por quê? Pode ocorrer a curvatura, ou esse filme pode ser dobrado. E quando esse filme é muito curvado, a gente tem essa imagem de aspecto esticado, aspecto distorcido, ou então essas linhas radiopacas características de dobras no filme. E isso acontece porque a gente tem a quebra da emoção gelatinosa do filme. Então, sempre que a gente for posicionar esse filme na cavidade bucal do paciente, a gente precisa ter muito cuidado para que não tenha essa curvatura ou essas dobras no filme. E também, quando, na técnica da bissetriz, o paciente for segurar o filme, que ele segura o filme ou com o dedo indicador ou com o polegar, vocês vão ver isso mais para frente, a gente precisa instruir o paciente que ele não segure com muita força, justamente para que não cause essas curvaturas ou essas dobras no filme. Um outro erro é quando a gente tem uma imagem parcial das coroas dentárias. Isso acontece porque a gente perde essa margem incisal. Essa margem incisal, ela deve ter aproximadamente 4 milímetros. Então, quando vamos posicionar o filme na boca do nosso paciente, precisamos garantir que entre a borda incisal dos dentes e a borda do filme tenha essa margem de aproximadamente 4 milímetros. E assim a gente vai ter, então, toda a porção coronária e toda a porção radicular presentes no filme radiográfico. Por exemplo, vejam nessa imagem. A gente não consegue ver completamente as coroas desses incisivos. Por quê? Justamente pela ausência dessa margem incisal. A mesma coisa acontece aqui na região de molares, né? A gente perdeu essa margem incisal. O contrário também acontece, pessoal. Quando essa margem incisal está excessiva, ou seja, né? Essa margem incisal está muito maior do que 4 milímetros. Também acontece quando a gente vai posicionar o filme e a região, né? Oclusal, incisal dos dentes tem uma borda muito grande em relação à borda do filme. Bem maior do que 4 milímetros. Isso vai causar, então, um posicionamento incorreto do filme e a gente vai ter como consequência a ausência das regiões periapicais. Então, a gente consegue ver coroa a margem incisal ficou excessiva, né? Maior do que deveria e a gente perde, então, a região periapical, né? O ápice radicular e a região periapical desses dentes. Um outro erro também, pessoal, é quando a gente tem a região anatômica descentralizada. Então, lembrem, né? Que eu sempre falo pra vocês. A gente sempre precisa centralizar no filme radiográfico a região que eu quero radiografar. Então, por exemplo, uma radiografia de incisivo central superior. A gente precisa que no centro do filme estejam os dois incisivos centrais. Percebam que nessa radiografia a gente tem centralizado apenas o dente 21, não vendo por completo, então, o dente 11. Então, aqui a gente tem um posicionamento incorreto do filme na região anatômica, ou seja, né? Na região de incidência, né? Que eu quero radiografar. A mesma coisa acontece nessa radiografia. Lembram que eu mostrei pra vocês lá no começo que em região de anteriores, o filme fica na posição vertical e dentes posteriores, o filme fica na posição horizontal. Então, aqui a gente tem uma radiografia de dentes anteriores, né? Região de incisivos, porém o filme está na horizontal. Então, esses erros acontecem decorrentes do posicionamento incorreto do filme. Então, a gente precisa sempre centralizar a região anatômica, né? O conjunto de dentes que eu quero radiografar e também ter muito cuidado, né? Dentes anteriores, filme na vertical, dentes posteriores, filme na horizontal. Quando a gente pensa, pessoal, no posicionamento do filme na cavidade bucal do paciente, a face ativa, né? O cuidado com a face ativa também é muito importante. Porque quando o filme é posicionado numa posição inversa, a gente tem esse erro, né? Uma imagem mais clara com o aspecto de escamas de peixe. E isso seria o que, então? Nada mais do que a lâmina de chumbo. Porque o filme, quando ele é colocado com a face inativa, voltada para os feixes de raio-x, a gente vai ter, então, toda a lâmina de chumbo exposta aos raios-x. Então, a gente tem na imagem esse aspecto de escamas de peixe. Então, sempre lembrar que durante a aquisição da imagem, né? A face ativa do filme precisa estar em direção aos feixes de raio-x. O tempo de exposição, pessoal, também é um erro de aquisição quando ele não está correto. Então, quando a gente tem um tempo de exposição menor do que deveria, esse filme, ele é sub-exposto. Ou seja, a gente vai ter essa imagem mais clara do que o ideal. E quando a gente tem, então, uma exposição maior do que deveria, a gente tem uma super exposição desse filme. E a imagem, ela aparece, então, mais escurecida do que o normal. Então, se a gente for olhar, tanto essa que é sub-exposta, o filme mais claro, quanto essa que é super exposta, o filme mais escuro, a gente não consegue fazer diagnóstico, porque a gente perde, então, a definição das estruturas, né? Então, se a gente for ver aqui, fica muito difícil da gente identificar dentina, esmalte, laminadura. Aqui, onde o filme está super exposto, a gente nem consegue visualizar esmalte na porção coronária. Fica muito difícil da gente visualizar com clareza esse tecido ósseo. Então, sempre cuidar, pessoal, com a exposição adequada. Se eu expor menos o meu filme, ele vai ser sub-exposto. Vou ter imagem mais clara. Se eu expor demais o meu filme, uma exposição maior do que é necessária, esse filme vai ser super exposto e eu vou ter uma imagem mais escura. Um erro, pessoal, também que é muito comum é esse aspecto de imagem borrada. Então, se a gente for ver nas radiografias, é como se essa imagem realmente tivesse movimentado, né? A gente tem como se fosse imagens duplicadas. Isso acontece porque durante a aquisição, né? Durante a exposição do filme, a gente teve movimento. Então, por isso que é muito importante a gente sempre orientar o nosso paciente que ele precisa permanecer imóvel durante a aquisição do exame, né? Então, não movimentar a cabeça, não mexer o filme também. E também a gente precisa ter muito cuidado para que não tenha movimento, além do movimento do paciente, que também não tenha movimento no cabeçote do aparelho de raio-x para que a gente evite esse erro de aquisição dessa imagem borrada, né? Uma imagem movimentada. Outro erro, pessoal, também é quando a gente tem imagens duplicadas no filme. E isso acontece porque os filmes foram expostos mais de uma vez na boca do paciente. Então, ó, se a gente for ver, aqui a gente tem tanto uma região anterior, né? Incisivos. Se a gente for olhar também uma região posterior, amolares, né? Aqui a mesma coisa, ó, região de lateral e canino e também molares. Então, por isso da importância de todo filme que é exposto durante a aquisição que ele seja separado, né? Então, por exemplo, lá na clínica vocês colocam dentro do copinho descartável, justamente para que esse filme não seja exposto duas vezes, né? Que vocês não usem o filme duas vezes em regiões diferentes para evitar, então, esse erro de imagem duplicada. Então, se a gente for analisar aqui, né, pessoal, impossível de fazer diagnóstico tendo duas regiões expostas, né? Duas regiões no mesmo fio. Então, pessoal, esse próximo e último erro são a presença de imagens radiopacas sobrepostas aos elementos dentários e também às regiões adjacentes. E isso é decorrente do quê? Da falta de anamnese, né? Então, a gente precisa sempre quando o nosso paciente vai realizar um exame radiográfico perguntar se ele tem prótese removível, se ele tem piercing, pedir para que ele remova óculos. Então, todos os objetos metálicos, né, tanto da cavidade bucal quanto da face do nosso paciente que pode ser removível, a gente remove justamente para evitar essas imagens sobrepostas da minha região de interesse. Então, quando eu tenho, por exemplo, a presença de uma prótese removível como essa, fica impossível a gente fazer diagnóstico nessa radiografia porque eu perco aqui toda a região de periápice, não consigo ver com clareza as regiões adjacentes. Então, próteses removíveis, piercings, óculos, a gente sempre pede para o paciente remover. Todo objeto metálico possível de remoção, o paciente remove previamente ao exame. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu os principais erros que são cometidos durante a aquisição do exame, ou seja, durante a tomada radiográfica. Mas como que a gente pode evitar esses erros? Então, basicamente, fazendo uma correta anamnese nesse paciente antes do procedimento, principalmente para que ele remova todos os objetos metálicos passíveis de remoção da cavidade bucal e também da face, brincos, óculos, piercings, próteses removíveis, aparelhos removíveis, para que a gente não tenha esses objetos metálicos. Também fazer uma correta manipulação dessa película radiográfica. Então, por parte do operador, o cirurgião dentista, fazer a correta manipulação dessa película radiográfica e também sempre pedir para o nosso paciente segurar corretamente o filme dentro da boca, na cavidade bucal, quando a gente precisar da ajuda do paciente. Então, instruir ele para que ele segure corretamente. Também ter muito cuidado sempre com o posicionamento tanto do cabeçote, posicionamento do filme na boca do paciente e sempre dar as instruções corretas para o paciente durante o procedimento, para que ele se mantenha imóvel, para que ele também não faça movimentos no filme. E assim, tendo esses pequenos cuidados, a gente garante uma imagem de qualidade passível de diagnóstico. Então, a gente evita repetições do exame, evita exposições desnecessárias do nosso paciente aos raios-x, e também a gente tem uma diminuição no tempo clínico, porque quanto menos a gente repete, mais rápido é o nosso atendimento. Então, cuidados pequenos que a gente pode ter para garantir uma qualidade na nossa imagem. Pessoal, então por hoje era isso e na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os erros de processamento. de processamento. E aí Obrigado.